A paciente terminou a quimio há mais ou menos um mês. Pode fazer pério com cirurgia? Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária e eu falo dessa periodontia de todos os dias que aparece nos nossos consultórios. Cada vez mais nós temos pacientes que fazem tratamento de câncer e frequentemente aparece os pacientes que fizeram quimioterapia ou radioterapia e precisam ser submetidos a um tratamento periodontal ou cirúrgico. E aqui fica a pergunta, e aí, pode ou não pode? Qual é a pergunta? Qual é o problema? Então, por exemplo, aqui eu trouxe um caso que me foi enviado de uma paciente que teve um câncer de útero e terminou a quimioterapia faz um mês. Então, apresenta lesões cariosas profundas e tem um dente que possivelmente vai precisar de endodontia e uma cirurgia de aumento de coroa clínica. A pergunta é, pode fazer? Não pode fazer? Outra característica dessa paciente, essa paciente foi atendida pelo SUS. Enfim, não sabe o nome do médico, não tem nenhum exame laboratorial, não tem dado nenhum. Como é que a gente faz? Pode tratar ou não pode tratar? Essa aqui é a questão de hoje. Então, primeiro, a gente tem que começar a pensar ou refletir sobre a sua situação sistêmica. A pergunta que vem é assim, ó, a paciente fez um ciclo de quimioterapia há um mês e daqui a pouco vai ser submetida a um outro ciclo de quimioterapia? Ou a paciente está em tratamento para câncer e já terminou o tratamento faz um mês? São duas situações distintas. Se a paciente já teve alta do seu tratamento para câncer, isso já é mais favorável, porque isso significa que a paciente já está em vez de ter alta do seu tratamento, que ela vai estar bem. Mas a outra situação é se a paciente ainda está em tratamento e daqui a pouco vai passar por um outro ciclo de quimioterapia. E isso porque, na grande maioria das vezes, a quimioterapia vai causar uma imunossupressão, porque, em geral, as quimioterapias vão causar uma supressão das células de multiplicação rápida e as células de defesa também têm uma multiplicação rápida. E a dentista que me mandou essa pergunta ainda falou assim, olha, a paciente não sabe o nome do medicamento que ela está tomando ou dos componentes da quimioterapia. E aqui eu preciso dizer que, por um período da minha vida, eu levei uma equipe de saúde bucal como estagiários e nós fazemos a higiene bucal em ambiente hospitalar, tanto em pacientes de ambulatório quanto as pacientes da UTI, de um hospital do câncer. E que, antes de passar a rotina de atendimento, nós olhávamos o prontuário mais ou menos para ter uma ideia do que o paciente estava sendo submetido, qual o tratamento, se tinha alguma outra doença de base, alguma coisa realmente relevante. E eu preciso dizer que, para nós dentistas, não importa qual é o tipo de medicamento que ele está tomando, porque a quantidade, a variedade de medicamentos na quimioterapia é muito grande. A variedade de agentes quimioterápicos que o médico acaba escolhendo é gigante. E, dentre esses quimioterápicos, alguns vão trazer efeitos adversos, outros não. E, dentro de uma vasta população, existem também as variações. Alguns pacientes podem ter alterações maiores ou menores, nesse ou naquele outro aspecto. Enfim, para nós dentistas, ou a gente conversa com o médico, mas, se não for possível, a gente conversa com o paciente, mas, mais ou menos, no caso de quimioterapia, a gente ainda vai pressupor que, em 30 dias, a gente pode ainda ter uma imunossupressão. E isso explica a doença periodontal. Isso explica também essas lesões cariosas. Geralmente, os pacientes com câncer, eles podem ter lesões cariosas porque eles ficam internados, eles ficam debilitados, desanimados, às vezes com muita náusea e vômito. E isso pode alterar o pH e pode deixar o paciente mais desanimado à higiene bucal. E isso predispõe às cáries. Mas pode também acontecer que, por conta da imunossupressão, ele acabe tendo uma grande queda na defesa bucal, que as imunoglobulinas salivares são muito importantes na defesa, tanto para a doença cárie quanto para a doença periodontal, e o paciente possa estar mais suscetível. Então, de antemão, 30 dias de término de quimioterapia, a gente já supõe que tem alguma alteração de imunidade. O paciente, esta paciente em questão, não tem nenhum hemograma. E mesmo que a gente peça um hemograma, ou mesmo que o paciente possa trazer em mãos o hemograma, o que a gente pode ver é uma contagem de leucócitos, ou de neutrófilos polimorfonucleares, que são os importantes da primeira linha de defesa, ou dos linfócitos, que faz uma resposta imune mais tardia, mais montada. A quantidade numérica é relevante, mas nem sempre a alteração numérica só vai dizer tudo. Porque muitas vezes a gente também tem as alterações funcionais, como, por exemplo, uma diminuição na produção de imunoglobulinas por estresse. A gente tem uma quantidade numérica normal, mas a gente vai ter uma função muito alterada. Então, é mais uma coisa para falar sobre a imunidade, mas a gente não pode dizer que isso seja tudo. Não é tudo. É alguma coisa que a gente vai supor. Então, a gente agora tem que começar a pensar também na causa. Olha só, o paciente precisa de tratamento periodontal e tem doença cárie. Então, a gente já está entendendo que tem doença cárie, que tem imunossupressão, pode ter xerostomia por conta da quimioterapia. Pode estar com mucosite por conta da doença cárie. E o mais importante, neste momento, é a gente pensar, é urgente, urgentíssimo ou não é? A gente pode resolver a urgência com um curativo endodôntico para a gente conseguir ganhar tempo e ganhar saúde bucal no geral, ao invés de fazer um tratamento cirúrgico logo de cara? Pode e deve. Então, se o paciente já teve alta, se o paciente está em tratamento de câncer, o ideal seria a gente aguardar o término ou esperar a liberação do médico na próxima sessão que a paciente tiver contato com ele, se for o caso de paciente do SUS, que tem a dificuldade de a gente não conseguir ter o contato com o médico. Mas, via de regra, vamos pensar no equilíbrio, tanto de doença cárie quanto de doença periodontal. E aqui eu quero mostrar um produto sensacional que é este bochecho aqui, que é o Clean Form da Fórmula em Ação. Eu preciso dizer que este produto aqui, ele é único porque ele tem clorexidina, que é um agente antimicrobiano, e ele tem fluoreto de sódio associado no mesmo bochecho. Isso gera uma dificuldade da indústria farmacêutica para conseguir produzir um produto, já que um é catiônico. Clorexidina é catiônica, floreto são aniônicos, a gente tem a possibilidade de ter um pouco de briga de carga elétrica, mas esse produto conseguiu suplantar isso e resolve. Portanto, a gente vai ter o benefício do efeito antimicrobiano e o benefício do floreto, que ajuda a remineralizar e diminuir a chance do paciente ter cárie. Um outro produto bem interessante é a placa Noplaque. E aí vai aparecer aqui o desenho da placa Noplaque. Esta pasta de dente, ela tem clorexidina e tem cloreto de cetilpiridino, que é um somatório de dois antimicrobianos. Tudo para a gente tentar diminuir a quantidade de bactérias locais para a gente tratar a causa. A causa, na verdade, possivelmente é do tratamento do câncer, mas a gente quer diminuir a quantidade de micro-organismos para poder seguir qualquer tipo de tratamento odontológico restaurador, tratamento para doença cária ou para doença periodontal, numa situação melhor. Já que a gente nem sempre consegue mexer na imunidade, a gente consegue mexer na quantidade de bactérias. Então, assim, tudo isso vai trazer um grande benefício. E mais, também como ação remineralizadora, tem uma outra coisa, um outro componente, que é o zinco. O zinco, ele tem sido considerado um marcador de presença de tumores no corpo, porque em alguns tumores acontece a depleção da quantidade de zinco. Se tem a depleção da quantidade de zinco, mostra que existe uma atividade tumoral em algum lugar do corpo. E olha que já também descobriram que o zinco, ele tem um efeito contra a halitose, porque ele tem um efeito antimicrobiano contra as bactérias grannegativas. O zinco também aumenta a capacidade remineralizadora da dentina, superior ao floreto. Portanto, para pacientes com atividade de CARI, eu indicaria a pasta Prevent, que tem zinco, ou a pasta Periogard, que eu só vi na internet, eu ainda não vi vendendo por aí. Mas ela também tem zinco na sua composição. E a gente vai ter também, como efeito do zinco, a diminuição da mineralização, se o paciente tem tendência a formar cálculo. Então, enfim, zinco é tudo de bom. A gente deve também prescrever, ah, mas professor, agora você indicou duas pastas diferentes? Então, o paciente pode fazer o uso alternado de uma pasta e da outra. Um dia ele pode usar pasta com zinco, outro dia ele pode usar pasta à base de clorexidina, e assim ele vai alternando, colhendo os benefícios de ambos. Porque cada um vai ter uma propriedade diferente. E também eu reforço assim, que se o paciente não tiver condições, caso ele tenha uma condição financeira muito desfavorável, não é obrigatório. A gente vai introduzindo aquilo que for o mais importante, mas o mais importante, mais importante mesmo, é o que ele conseguir executar de higiene bucal doméstica, e o que você, profissional, conseguir fazer para melhorar as condições locais. Tudo mais é um acessório a mais que melhore. Um outro bochecho que eu vejo excelentes resultados, é o bochecho Blue M. O Blue M traz excelentes resultados pela sua capacidade regeneradora e antimicrobiana. Tem também em gel. Em gel ele pode ser aplicado dentro das bolsas periodontais, e assim a gente vai conseguir colher todos os benefícios, tanto regeneradores ou cicatrizadores, tanto antimicrobiano. Então, é mais um produto para que a gente possa lançar a mão. Ele tem um pequeno porém de ter um custo um pouco mais elevado, mas, dependendo do paciente, se isso não for afetar tanto o seu bolso, é uma excelente opção. Tudo isso, para a gente primeiro ganhar um pouco de tempo e para a gente conseguir ganhar saúde. Pensa assim, o paciente teve cárie, ele tem atividade de cárie, ele tem um tratamento em câncer, ou em andamento ou terminado. Não importa. Mas o que importa é que a gente sabe que ele tem um momento de imunossupressão. Essa imunossupressão, num caso de urgência, pode ser contornada com antibiótico-terapia, mas, idealmente, a gente tem que conseguir equilibrar outras coisas, como, por exemplo, a microbiota bucal para a doença cárie. Se o paciente tem doença periodontal, é urgente que a gente faça uma sessão de periodontia para a gente conseguir diminuir a quantidade de biofilme dental, para a gente diminuir a chance do paciente ter progressão de doença periodontal ou uma progressão maior, caso ele tenha imunossupressão. Então, aqui fica o papel daquela velha odontologia básica, que é a devolução de saúde. A gente vai devolver saúde periodontal e a gente vai conseguir contornar esse risco à cárie. E com alguns meses, se o paciente já teve alta, um mês é muito pouco do término da quimioterapia, a não ser que o médico diga está tudo ok, a quimioterapia que esse paciente usou não causa imunossupressão, o paciente é considerado imunologicamente normal. Caso contrário, talvez possa ser interessante, já que a gente está supondo a situação dele, que a gente aguarde mais um mês para fazer a cirurgia e nesse meio do caminho a gente faça todo o equilíbrio para a gente diminuir a chance do paciente começar a ter tantas perdas dentárias ou tantas perdas de tecido dentário por conta de cárie e perda óssea por doença periodontal. E, enfim, assim a gente consegue manter uma situação melhor, mais equilibrada para depois, com tudo isso pronto e preparado, autorizar ou iniciar o tratamento cirúrgico, que seria o aumento de coroa clínica e depois o tratamento endodôntico. Então, aqui fica a dica para esse tipo de paciente que está sendo cada vez mais comum dentro do nosso dia a dia que a gente consiga deixar bem claro que primeiro a gente equilibra o sistêmico, em segundo lugar a gente equilibra o risco de doença e depois a gente parte para o procedimento. Incorreto é primeiro pensar no procedimento e depois pensar nas outras coisas caso alguma coisa dê errado. Primeiro a gente pensa nisso, pensa no paciente, pensa no sistêmico, depois pensa no equilíbrio da doença e depois na correção, no tratamento corretivo das sequelas. Eu te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar, se inscrever no canal, colocar o seu comentário sobre o que você achou, sobre o que você não achou, escreve para a gente poder saber ou se você já teve experiência em algumas dessas situações, coloca no comentário, compartilha conosco também a sua dica para que a gente contribua no engrandecimento da odontologia. Então até agora, muito obrigada pela audiência e eu te vejo no próximo vídeo.